Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Seven Days to die Bom galera, vamos todos aqui com o nosso Seven Days E Chris, vem comigo que vou mostrar aqui que a gente vai começar a fazer aqui pra galera Oh, é segredo, é segredo É, ué Então, Chris Tá vendo que tem dois prédios aqui, certo? Ok O nosso é o da esquerda Ok Então, o que você acha da gente fazer uma ponte entre os dois? Oh Vamos fazer, agora, já Agora, now? Now Ok, só que a gente tem que primeiro fazer um pilar aqui no meio, Chris Porque eu acho que ela não vai aguentar isso tudo, sim Eu acho que aguenta, hein, Jean A gente pode testar Vamos lá testar primeiro? Não tô querendo ficar aqui embaixo, não, sabe? Tem muita gente olhando É, muito E outro, um pilar aqui também não vai resolver nosso problema É O bicho vai passar, bater Realmente, faz sentido Ok, então vamos subir lá, Chris Tô abrindo aqui a porta, fecha aí Tô animado, hein, quero ver como é que fica essa ponte Caraca Eu não vou testar a ponte não, tá? Só pra pisar Não, ele vai testar sim Porque eu não quero testar, Chris Então Ó Ainda tem aqueles blocos lá de... Aquele rebar frame Não sei Mas será que... Mostra resistência nesses blocos? Deixa eu ver aqui Cadê... Eu não tenho bloco nenhum aqui comigo, acho que tá guardado Massa, 20 Massa? É Esse aqui, deixa eu ver É... Massa, 20 também Forge material, iron Tem que ter... Iron Você tá com rebar frame aí ou com coisa? Tô com rebar frame Ah, então deixa eu ver aqui o outro lá, calma aí Deixa eu ver se tem dele guardado aqui Porque aqui é de madeira, sabe? Vamos ver quanto que é a massa dele Eu não sei Eu acho que quanto menor a massa, mais ele aguenta de distância, sabe? Menos peso É, porque se guinou a lógica, né? É, faria até sentido, né? Faria até sentido Pode quebrar aqui? Não, vou quebrar aqui, ó A gente começar nesse apartamento do lado aqui nosso, né? Hã? Ah, vai passar por aí? Não é pelo teto, não? Ah, pode ser pelo teto também Ah, eu acho que pelo teto é mais sucesso, hein? Sim, eu já tô até abrindo aqui a escada aqui, ó Vou subir Ok, eu vou fazer aqui alguns frames Ok, subir Vou fazer aqui algum diálogo Vou lá no telhado, lá Beleza Vou fazer aqui 20, vamos ver Pô, eu tô fazendo, eu tenho, velho Ah, eu tava aqui no meu inventário A massa do outro é 6, querido, de madeira É E o max load 36 Ah, esse max load eu acho que é o tanto que ele aguenta Será que é isso? Hum Faz sentido também, né? Maxim load O outro max load 320, velho Sim É Vamos fazer teste, né? A gente vai ter que testar Olha, acho que vai dar certo, hein? Nosso prédio é maior que o outro, viu? Ah, é? Sim Onde você quebrou? Tô aqui no telhado já Não, tô vendo O último andar tem lá uma escadinha A gente não subiu no último andar ainda não, né? Ok Ih, é maior mesmo, velho Xiii Tudo bem, vai, já Vai lá Ok, Cris Faz o seguinte Me ajuda a quebrar um lugar aqui, ó Pra colocar o bloco Não tem, é nada importante Aqui, ó Quebra, meu filho Que a gente comece a colocar os blocos aqui, ó Nesse lugar Ok Ok, eu vou deixar algumas coisas aqui com você, ó, Cris Toma aqui Esse machado aí Machado isso aqui? Isso Só o machado que eu acho que é importante O resto eu acho que não tem Martelo, você me deu Sim, martelo, isso Ok Você vai reforçando, Cris? Reforçando com o que? Não tem metal? Não, dá pra reforçar com madeira Ah, mas fica podendo É melhor reforçar com metal, hein Não é? É que tem que reforçar de madeira primeiro Tem, é? Sim O que eu reforço? Com martelo? Sim, com martelo Mas não tem madeira Sério? Sim Não tem nada Gabundo Vou jogar aqui pra você, vai Toma aí, ó, um pack 250 Ai, meu Deus Isso é o suficiente Nossa, Cris, é alto demais, Cris Tô com medo Ah, só faz isso só, já Não faz mais, não? Não Vixi Tem que ter metal pra reforçar isso aqui Isso aqui eu acho que precisa ter é concreto É Ai, ai Esse é o meu gritinho? Escutei Ou então, Cris Eu acho que aqui é track Não vai dar certo, velho Tem que fazer com o outro É, né? Sim Ah, tentei Coloquei aqui pra nascer na cama Vixi Minha saúde tá caindo, velho Vou ter que ir lá buscar minhas coisas, velho Tô vendo que até essa bot ficar pronto Vou estar com zero de saúde Ai, meu Deus, Cris Eu morri antes de cair, velho Não sei porquê Meu cara morreu de susto, eu acho, Cris Teve um ataque cardíaco antes de chegar no chão Porque essa leva em pressão, viu? Pera aqui, zumbi Seu lugar não é aqui Ai, meu Deus, zumbi Não encosta em mim Cris, tá só lá em cima olhando, né? Ah Tem que bater, né, zumbi? Ok, peguei aqui de volta minhas coisas Então, Cris Será que vai dar certo isso? Tô subindo aí Eu vou colocar também Ai, meu Deus Fecha a porta Cris Pronto Oi, eu tinha mutado o microfone Tô vendo aí Ai, meu Deus do céu Já tinha que cair do Skype aqui Falei, pronto, ferrou Ai, eu tô falando aqui Já falando junto comigo Falei, ó que vagabundo Sim, eu tô falando aqui um tempão já Sim, então eu tava falando o seguinte A gente vai colocar o pilar Mas o pilar já não vai dar certo Porque o bicho vai bater lá e vai cair de qualquer jeito Né? É A gente vai reforçar esse pilar monstrosamente, né? Vamos fazer um teste primeiro, Cris Vem comigo Vamos lá embaixo Pra gente não ficar perdendo vida à toa Não, é mais divertido aqui em cima, gente É Ah, vagabundo É aqui em cima Ah, então vai você lá, é mais divertido Não, não Toma os blocos, ó Já caiu Não, cada um caiu uma vez Vai lá, só fez agora Não, tem muita coisa na minha barra Inclusive segurando suas coisas também Olha que vagabundo É É mais divertido agora Quando é com o outro Não, não Eu vou colocar aqui em cima Isso, em cima Isso vai dar certo, vai Vai, vamos ver Vamos fazer com o outro Isso Ai, meu Deus Vai Ai, meu Deus Cris Cai Ó, foi no terceiro que caiu o outro Reforce ele aí Hum Reforce esses três aí Em certeza vai gastar uma madeira Mas tudo bem Reforce o primeiro nível Isso Tá seguro já, vai lá Tenha fé, né? Cuidado Ai Reforce o lá, Cris Eu acho que foi o Ferrari Isso aqui Ai, né? Você tá indo no primeiro Vai lá, vai lá Ai, Cris Baixa, baixa Ai, meu Deus É agora, velho Não Deu mais com o outro já, velho Deixa eu ver um negócio aqui Esse aqui tem O max load dele é menor, velho E a massa dele é maior Não sei por que Ele tá durando mais com o outro Acho que o outro era só a coisa, né, velho Ok, Cris Vai lá Eu tô com medo de colocar mais de um, velho Não aguentar e cair, velho Ai, ai Olha aí Melhor ponte do mundo Caraca Tá quase, velho Não falta muito Por que o outro prédio é mais baixo? Não sei se eu tô até vendo A hora que o Cris vai reforçar vai cair Vai lá, vai lá, vai lá Tá quase, hein Pode começar até a descer Já faz a escadinha, já Vai Aham, como é que eu vou descer aqui? Não tem como não, vagabundo Ué, tem que ter um jeito, mano Começou a descer, né, vagabundo? Então, Cris Eu acho que tem que ter Pilar, né Pilar mesmo Então tá, vamos fazer um pilar, então, vai Calma aí Cadê? Vou lá embaixo pegar minhas coisas de volta Vou fazer um pilar lá Você tá descendo aí? Eu tô Ok, então vem comigo Já caí Tive muita queda já, Cris Que bom que o cara morre de sus, parece, viu É? Sim Porque ele morre antes de chegar no chão Que isso, velho Cadê minha mochila? Ok, desci A porta tá aberta aqui, você tá na rua, é? Sim Cris, minha mochila, aonde que foi? Que mochila? Que mochila? Ah, velho, minha mochila sumiu, Cris Deixa eu ver se eu vejo ela no mapa Ah, velho O que aconteceu com a minha mochila, Cris? Perdeu, deve ter ficado debaixo de descombra aí, ó Nooo Ok, tem que fazer mais bloco, Cris Cadê? Ok, me vigiei Fazer aqui mais frames O que eu tô fazendo aqui? Tá vindo um zumbido, tô indo até lá, Cris Você me protege Ok Ok Vamos ver Ó Será que só um dá, velho? Eu acho que é bom botar quatro, já Vamos fazer um teste, vamos ver Não Não A gente remove, dá pra remover Não, põe quatro, porque Quatro você tá falando como? Cuidado, tem um zumbido atrás de você, Cris Ai, já Quatro? Ai, caraca Vai aguentar Quatro? Quatro você tá falando no chão, né? Isso Entendi Tipo assim, né? Isso Desse jeito, né? Isso, isso Aí vai subindo É, é, é Até fica mais fácil você subir Ô, ô, ô Como assim? Fala a verdade, não sei se eu vou ter madeira suficiente pra fazer isso, viu, Cris Não tem problema, mas a gente começa e depois termina Tem quarenta e cinco Um dia Um dia Ai, morre, vagabundo Tô matando zumbi aí, Cris Eu tô, eles não param de chegar O que que é isso? Ô, ô, ô O que? Achei que você tava atirando, falei pronto, que vagabundo Não, tô colocando isso aqui só pra dar uma proteçãozinha a mais Eu gelei Sem boa A base vai ficar cascuda, tá ligado? Calma aí, Cris Oi Já vai reforçando aí Por quê? Como é que o zumbi bate? Acho que a gente precisa reforçar pelo menos até metade, mais ou menos Onde que o zumbi vai poder bater Que isso, velho? Eu meio que bebi água no ar aqui Que porra é essa? Como assim? Bebi água no mar? No mar? No mar? No mar? Sei lá, acabou meus blocos da mão Eu, tipo Sabe quando você pega água, assim, da De algum lugar pra beber, com a mão? Meu cara fez mais ou menos assim, velho Que bizarro Ok, Cris, tô quase chegando lá de cima Falta dois andares Três andares Ou quatro, não sei Tá quase, Cris Ai, ai Nossa, o zumbi arrombado de merda Não pode ver zumbi Ah, mano Quebrou minha perna o zumbi Como assim, velho? Sério? Que susto, sim Quebrou meu osso, vagabundo Zumbi forte, hein Dá um socão aí É jiu-jitsu, é? Jiu-jitsu, é? Caraca Vem aqui Beba tudo It Ok Caraca, velho Não pode ver zumbi, velho Quero ver como é que eu vou descer daqui, Cris Ué, espero que você tenha o mínimo pra passar pro lado já, hein É, eu vou ter, mas eu não vou ter pra chegar lá em cima Caraca, velho Morre logo, zumbi Para de vir aqui Nossa, velho Tá vindo Olha o tanto de zumbi que tem no chão, velho Morto Pois é Eu tô me esforçando aqui, cara Tem zumbi rastejando aí Vindo, caminhando aí pro celular também Já já vai ficar de noite, Cris Ok, achei uma casa aqui com uma janela aberta, velho Eu acho que vou pra ela, viu, Cris Caraca, mano Ok, craftando Pô, assim não dá, hein, zumbizada Pronto, Cris Eu vou ir aqui pra casa do lado, viu Verde, a gente vai ter que pegar mais madeira Mano, você não tá com noção de quantos zumbis tem aqui, já Eu tô vendo, olha isso, velho Ok, Cris Eu vou sair daqui, pro zumbi não bater nesse treco Ok, eu consegui, Cris Tô dentro do prédio Tô seguro Tô seguro, é? Sim Entra aqui, Cris, também Porque é muito zumbi que tá aí, Cris A hora que o zumbi começar a correr, vai ferrar tudo, viu? Ah, eu tô com medo que eles batam ali, cara, agora Não, bate eu acho que não vai, não Se a gente não ficar perto daquilo lá Tem certeza? Hum, 80% Porque se eles baterem, já vai cair já o negócio É Você conseguiu fazer uma ponte? Consegui Deixa eu ver como ficou essa ponte aí Mas eu não consegui pra um andar aqui Eu não consegui ficar até o topo, não Ai, meu Deus Consegui Eu vou ficar aí esperando na escada Ué, eu tô aqui, cadê você? Subi mais? Desce, desce Olha que você passou Vou estar te esperando aqui Vem descendo que você vai me ver Ué, desci, eu tô no térreo já, você não tá aqui Tá, ah, então sobe Vem até o andar aonde que tá a nossa base quase Você vai me ver Olha lá, tão quebrando, Jean Sério? Eu tô escutando barulho de quebra Aí, cadê? Aqui, ó Olha lá Tá aqui Sobe, meu filho É, batendo, mas não tão, não Tô, não? Não Ai, quase que eu caí, velho Eu achei que... Ô, 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 ô Oi Ah, e por que que eu tô consertando? Sei lá A gente vai fazer no teto? Sim Esse aqui foi só um intermediário Ah, é? Pra não morrer Caralho, que brisadinho que você tava quebrando Pô, cabrinho Vai matar o coração Ah, pô, você via se quebrando seria assim, ó Nossa Sai daqui Ah, 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 ah